Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Curiosidades Gamer. Então vamos deixar de enrolação, vamos ao vídeo de hoje e eu espero que você goste. Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de curiosidade do canal, mas antes do vídeo de curiosidades eu queria indicar o canal de uma amiga minha, ela está começando agora, é a Alice Lence, entrem lá no canal dela, comentem lá, Star Classic Games no canal dela, sai comentando lá no canal dela, Star Classic Games para ela saber que uma galera daqui foi lá, é uma menina super inteligente, faz comentários muito legais, ela está no segundo vídeo dela, é uma menina super muito bonita, lá no canal dela você vai ter Instagram, você vai ter tudo para conhecê-la, tem a página do Facebook dela também, então entra lá no canal dela, coloca Star Classic Games, me mandou aqui, essa menina que você tem visto as fotos aí, é isso, então vamos para as curiosidades de hoje. A primeira curiosidade é uma referência clara ao jogo The Walking Dead dentro do jogo The Last of Us, não sei se vocês reconhecem esse lugar, esquece um pouquinho essa piscina, vocês vão ver aí a casa da Clementine no jogo The Walking Dead, é uma referência bem clara, aí do lado de fora talvez não fique tão, tão parecido por causa dessa piscina aí, mas se vocês perceberem tem a casinha na árvore, aí atrás eu não lembro muito bem o que tem no jogo, quando voltar aqui dessa casa, olha só, vocês vão ver que tem uma casa na árvore, ali tem a entrada do portão, por onde eles passam, bem aí tem a entrada do portão, onde eles vão embora da casa, a casinha da árvore onde fica a Clementine, está bem aí na frente, e aqui dentro vocês vão encontrar também algumas semelhanças com a casa da Clementine, é uma referência não é 100% igual, justamente porque tem também direitos autorais do outro jogo, então aqui tem a cozinha onde aparece o primeiro zumbi, quando você vai salvar a Clementine, tem um zumbi, eu acho que é da babá dela, então aqui você vai encontrar a sala onde tem a mesa com o telefone, onde você encontra as mensagens da mãe da Clementine, então esse é o primeiro easter egg de The Walking Dead dentro de The Last of Us, é a casinha da Clementine aí. O segundo easter egg é uma referência a Dead Island no jogo GTA V, ali você vê no outdoor uma ilha, mas referente a Dead Island. Vamos aí também para o segundo easter egg que vamos encontrar dentro do jogo GTA, a gente já tinha falado de GTA antes, mas vamos falar de mais um easter egg, que é bem aonde você começa o jogo, vamos ter que ir lá, de carro, porque na primeira missão não dá tempo, a polícia está seguindo, e naquela parte de gelo, olha só, você vai parar aí nessa ponte, e você vai olhar aí para baixo, onde tem esse chão de gelo aí, está vendo? E você vai encontrar uma criatura meio escrota que você não sabe o que é, então é esse aí o outro easter egg que encontramos no jogo GTA, e vamos voltar com mais GTA mais para frente também. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de avaliar o vídeo, coloque aí nos comentários o que você achou, se você gostou, comente aí, dê também o seu like, o seu favorito, comente também qual o próximo jogo que você quer ver na série Curiosidades Gamer, eu vou estar procurando, vou estar colocando aí algum easter egg desse jogo, clique aí também em inscrever-se, para inscrever-se no canal, clique nesse vídeo que está logo aí abaixo, você verá o capítulo anterior, quais as easter eggs aí, jogos que eu comentei, muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui, um abraço, até a próxima e falou! Tchau, tchau!